Pensando no slogan, na pressão que ganhou a internet E no sentimento do torcedor No chamo-meister, chamo-meister, Vitor Lopes O rei da composição fez uma música O nome dela é chamo-meister ou Vitor? É, lógico, né? Chama-meister Vitor Lopes, é contigo Vem Durou pouco o nosso amor Eu tentei me enganar Mas um ano se passou Quero sua volta Chama o mister, só ele que pode me ajudar Chama o mister, só ele que pode nos salvar Chama o mister, só ele que pode nos salvar Chama o mister, só ele que eu sei ganhar Chama o mister, quero sua volta Alô mister Durou pouco o nosso amor Eu tentei me enganar Mas um ano se passou Quero sua volta Chama o mister, só ele que pode me ajudar Chama o mister, só ele que pode nos salvar Chama o mister, só ele que eu sei ganhar Chama o mister, quero sua volta Chama o mister Ai, mister, volta mister Chama o mister Que é gênio Gênio Tá maluco Coisa linda Coisa linda Caralho, ficou bom pra caralho Em breve E muito em breve Nas redes sociais Da TNT Sports Brasil no de solo Aplicativo de música Eu vou fazer uma versão aqui Caseirinha Com um instrumento Aqui, inclusive Daqui a pouco tem Pode ter um negócio do Jô Daqui a pouco Caralho, tu é muito música Coisa linda Coisa linda, hein, doidão Mas é o